O cabo A10 Kick Disconnect Plantronics oferece uma qualidade de som extremamente clara e confiável. O cabo A10 Kick Disconnect Plantronics é um cabo adaptador para redes sets Plantronics. É um modelo responsável pela adaptação de um headset Plantronics da série H para um de série P, Polaris. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.